A lágrima rolou, no meu olho eu percebi que era a última vez que eu ia ter você Quando a lágrima rolou, dentro do meu coração Ao ver a velocidade, com que as vidas vão em vão Quando eu menos esperei, nada mais eu encontrei Havia desaparecido a lágrima que eu chorei Mas aquela que escorreu, do meu peito lá ficou A gota tinha um bom tomaco, com frio cristalizou Eu quero ver se você sabe cantar E você sabe que eu já sofri demais aqui E não vejo a hora de poder ficar junto de ti E onde você estiver, estarei em coração Em alma e espírito, através dessa canção E quando a sua vida puder, não será o que eu juro É sinal que a sua vida ainda não deve acabar Já que não há saída Eu posso apenas imaginar Como seria a minha vida Sim, a sua vida ainda não deve aparecer Sim, a sua caminhada Amém Amém gi